Pessoal, bem-vindos a mais uma live da Becasa, aqui no Instagram da Becasa, Becasa Underline Oficial. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo a gente no Spotify ou que tá assistindo a gente no YouTube. Lembrando que você, se perdeu alguma live aqui da nossa grade, a gente tem feito lives tanto aqui no oficial, na Becasa Oficial, quanto na Natal, Festas e Parques. Então, se você perdeu alguma live, entre lá no YouTube, inscreve no nosso canal e veja na playlist a Becasa Live, que todas as lives estão lá, principalmente no Spotify também. Estamos subindo as lives lá no Spotify pra que você, enquanto estiver trabalhando, enquanto estiver fazendo o almoço, fazendo a janta, se exercitando, possa ouvir o nosso podcast aqui e aprender e aproveitar essa quarentena pra ter mais informações do setor e da associação. Bom, lembrando, abcasa.org.br, a associação está funcionando, trabalhando todos os home offices. Se vocês puderem precisarem da Becasa, abcasa.org.br. E claro, todas as notícias no abcasa.org.br barra blog. Bom, hoje, pra você que tá entrando aqui, já faço o convite pra se manter aqui. Hoje é uma live muito bacana, que é dicas de organização em sua cozinha, com uma amiga nossa, que é a Aline Delavie, que ela já participa há um bom tempo aqui com a gente, seja nas feiras ou seja na Becasa TV. Já aproveito e peço, mande perguntas, dúvidas, a live é de vocês. E pra você que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente depois de 24 horas, não se esqueça, tá tendo live todas as semanas. Aqui, às 15 horas, no oficial, e às 17, lá na Natal Festas e Parques com a Dani Sakurai. Ok? Então, vou puxar aqui a minha amiga Aline Delavie, pra ver se ela já está aqui ao vivo. Não, ela ainda não entrou. Vou avisar ela que estou ao vivo. Tô aqui no WhatsApp. Bom, seguinte pessoal, também eu quero lembrar vocês que tem os cursos do Abcasa Desenvolvimento. abcasa.org.br barra desenvolvimento. Lá tem a grade dos meses, mês de maio, tivemos o mês de abril, você pode entrar lá e se inteirar pra ver o que que tá rolando ali no Abcasa Desenvolvimento. Então, não fique de fora. Faça lá sua inscrição, entre e fique por dentro de todas as grades aqui dos nossos cursos e também do nosso YouTube, do nosso Spotify no podcast. Já vi que a Aline está aqui. Vou chamar ela e já vou incluir ela aqui. A live é de vocês, façam perguntas, mandem dúvidas. Vamos trabalhar juntos aqui, né Aline? Oi, tudo bem? Tudo bem, Aline? Como é que você tá? Tudo, tudo bem. Tava aqui esperando todo mundo entrar. A gente tá aqui, tá? Já tá vindo um público bacana, né? Já estamos crescendo aqui. Peço pro pessoal, fiquem aqui porque a Aline vai dar dicas de organização na sua cozinha. Então, você pode deixar suas perguntas, mandar suas dúvidas, interagir com a gente, com a live é de todos vocês. Bom, antes de tudo, queria agradecer a Aline. A Aline tem uma história interessante aqui com a gente, porque ela... Eu assumi a Becasa TV em outubro de 2018. E quando a gente pegou esse projeto, a gente falava da associação, mas a gente queria sair fora da associação e trazer novidades. A primeira pessoa que topou fazer um vídeo com a gente, fazer uma mesa aposta de Natal, foi a Aline. E o bacana é que a Aline participou das feiras, tá aqui com a gente fazendo a live. Então, a Aline foi a primeira da Becasa TV a fazer um vídeo, a preparar, a montar. Então, é muito bacana ter você aqui. Valeu aí pela amizade de sempre, por estar colocando seu tempo para a gente aqui. Valeu, Aline. Obrigada. Eu que agradeço aí pelo carinho e pela confiança no trabalho. Não, e é muito bacana. Quem está aqui da Becasa e ainda não segue a Aline, vale a pena. Tem várias dicas ali, tem um trabalho muito bacana. E ela está sempre colocando aqui à disposição da gente. E para você, que depois dessa live ficou curioso de ver o vídeo, tem lá no YouTube o vídeo da mesa aposta de Natal que a Aline montou para a gente. Depois, dá uma olhada lá para ver como a Aline é caprichosa. Bom, Aline. Não, foi a primeira, né? Então, você abriu os trabalhos das nossas externas, vamos dizer assim. Aline, como é que tem sido a quarentena? Como é que tem sido esse momento para você profissionalmente? O que você tem visto? Porque a gente já está aí desde março de quarentena. Como é que você tem visto a relação das pessoas com a organização, com tudo isso que está acontecendo? Olha, para a nossa empresa, pelo menos a parte de organização residencial, a gente parou. Então, está parado. A gente não está atendendo dentro da casa das pessoas. Mas a gente viu uma oportunidade, principalmente das pessoas que estão em casa, de realmente colocarem a mão na baça, de organizarem os ambientes. Porque agora está todo mundo em casa. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar em um ambiente organizado, a gente precisa estar em um ambiente prático, que a gente não perca tempo procurando nada. Então, eu ando ajudando muitas pessoas, ando dando consultorias online. Lancei, vou lançar, na realidade, dois cursos online também, para ajudar essas pessoas. Porque a gente tem que se reinventar, e eu acho que nesse momento. A última coisa que a gente quer é viver na bagunça. A gente já está todo mundo estressado, não sabe o que vai acontecer, não sabe quando que a gente vai conseguir voltar à ativa. Então, a gente está tentando ajudar todo mundo que a gente puder, levando a organização de forma leve e de forma, assim, remotamente, fazendo lives, disponibilizando muito conteúdo online, grupos WhatsApp gratuitos, está ajudando bastante, para a gente passar por esse momento de uma forma mais leve. Com certeza. E, Aline, você conversando com seus seguidores, também com as pessoas que acompanham o seu trabalho, que trabalham, que te contratam também. Hoje, a organização, nesse momento, tem sido essencial, né, também, na vida das pessoas, né? Você acredita que esse mercado, que já estava crescendo, vai crescer mais ainda? Sim, com certeza. Eu acredito que a organização, ela vai transformar o mundo. As pessoas, quando são organizadas, são pessoas menos estressadas, são pessoas com muito mais tempo, com mais qualidade de vida, e, consequentemente, o mundo fica melhor. Então, eu acredito, sim, que vai ser um mercado que vai crescer muito, que já está crescendo. E tem muitas meninas que estão aqui, muitas P.O.s, que a gente chama, muitas personal organizers que estão aqui nessa live, que já estão também fazendo muito conteúdo digital, estão ajudando muita gente que está aí na sua casa, porque é super importante nesse momento. Eu falo, é um momento que a gente tem que ajudar, a gente tem que acolher as pessoas que, muitas vezes, não estavam acostumadas a ficarem em casa. A maioria, muitas, muitas pessoas, às vezes, tinham funcionárias que lavavam suas roupas, que limpavam as suas casas, as crianças ficavam na escola, e agora está todo mundo dentro de casa. Famílias inteiras dentro de casa, tendo que fazer tudo. Então, assim, as pessoas estão ficando mais estressadas. E aí, a gente quer mostrar que, com uma rotina, com uma organização, a vida fica muito mais leve, que não precisa ser nada assim mirabolante, que é o que eu vou mostrar hoje. Algumas técnicas que a gente faz na nossa cozinha, por exemplo, que, querendo ou não, é o coração da casa, é onde, às vezes, a gente está passando uma boa parte do tempo agora, que a gente está cozinhando mais. Se não ficar prático, se você não souber o que você tem, vira aquele estresse todo. E a gente não quer, a gente quer ficar tranquilo nesse momento. Não, e o bacana que a Aline falou aqui, que é uma profissão, né, Aline? Então, isso está fazendo com que as pessoas se especializem, se profissionalizem, e façam isso o ganha-pão. Então, depois desse momento, é a chance de muita gente também organizar a casa, e aprender também, né? Exatamente. A ideia agora, desse momento, é que a gente leve e mostre que a organização não é uma coisa fútil, não é uma coisa que, ah, não, mas eu vivo na minha bagunça. Não, você vai ver que, quando você vive num ambiente organizado, a sua vida muda. Você tem mais tempo, você fica mais leve, não tem briga dentro de casa, casais começam a ficar melhores. Então, assim, é uma transformação muito importante. É um momento que a gente tem que aproveitar, esse momento que a gente está, para se transformar, e transformar em relação a tudo. Ao nosso relacionamento, à nossa casa, ao nosso ambiente, vamos sair melhores disso. E por que não mais organizados? Então, esse é o que a gente está falando bastante. As personal organizers do Brasil inteiro estão bem unidas em relação a isso, em relação a conteúdo gratuito, em relação a conteúdo digital, para mostrar para o mundo, sim, que é importante a gente ser organizado. Que não é frescura, gente. Que uma vida organizada, realmente, é uma vida muito, muito melhor. E todo mundo fala que, quando você começa a organizar, vira um vício, né? A pessoa acaba organizando. Exato. E porque, assim, você acaba criando um hábito, né? Tudo que você faz bastante, vira um hábito e vira uma rotina. Então, você começa a organizar. Aí, você começa a sentir a diferença na sua vida. Eu falo bastante dos 15 minutinhos. Eu falo, gente, não precisa tirar o dia inteiro. Tira 15 minutinhos por dia. 15 minutinhos, você organiza uma gaveta. 15 minutinhos, você organiza ali aquele cantinho que está uma bagunça, naquele escritório. E aí, você sente que fala, caramba, agora eu não perco mais tempo procurando as coisas. Eu acho rápido. Eu economizo, porque eu não deixo mais um alimento vencer. Eu não jogo mais coisa fora. Então, eu falo, são nessas pequenas atitudes que a gente está transformando o mundo. Que a gente realmente está tendo um mundo melhor. Quando a gente não joga alimento fora. Quando a gente não perde tempo procurando coisas. Quando a gente não fica discutindo, às vezes, com o nosso marido ou com os filhos, porque não encontra nada. Então, é uma transformação, realmente, na nossa vida. Eu lembro que a gente fez, se não me engano, não sei se foi, acho que foi na feira do ano passado, que até a gente conversou, você levou, fizemos um mini workshop ali. Que você colocou a disposição dos alimentos. E é importante, porque até colocaram aqui a questão da validade, de você ter o controle do que você já tem, de ter o controle da validade daquele produto. O que você precisa comprar. Isso vai ajudar no bolso também, né? Não é apenas a questão da organização, né? Exato. É, ajuda em tudo, em relação, principalmente, a você saber o que tem. Você vai fazer uma compra no mercado, você não vai ficar comprando um monte de macarrão, porque você não lembra. Você sabe se você precisa comprar ou não. Você não vai jogar nada fora. Então, você economiza em tudo, no tempo e no dinheiro também. Até em relação, às vezes, a armário de roupa. Quantas vezes a gente não pode comprar algo parecido, porque não lembra do que tinha, porque não vê. Então, eu falo, o que você vê, você usa. Isso na casa inteira. Então, é assim, é mágico. Você começa a fazer, você não quer parar, você quer fazer em todos os ambientes da sua casa, e você quer divulgar, e você quer falar para as pessoas. Por isso que eu falo, que a organização, ela vai transformar o mundo, porque você entra na casa de uma pessoa. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser nessa live, agora a gente está falando. E aí, o que acontece? A gente está falando de organização. Aí, alguém gostou e fez da casa. Gostou, falou para o outro, falou para o outro, então, você é uma cadeia. Você vai disparando para todo mundo a importância, e o mundo vai ficando cada vez melhor, porque as pessoas vão ficando menos estressadas. É, só tem benefícios. Perguntaram qual que é o tema da live. O tema da live é como manter a sua cozinha bem organizada. Então, fica aí, participe da live, que é um assunto bacana. Eu vou mostrar para vocês. Com a Aline, que é uma amiga, que entende muito bem. Então, pessoal, fique aqui. Aline, a gente estava falando dessa importância e tudo mais. Agora, por exemplo, uma pessoa que não sabe organizar, o que ela tem que fazer primeiro? Qual que é o primeiro passo para fazer organização? Show. Então, eu falo que assim, a primeira coisa que você tem que fazer na organização é começar aos poucos. Normalmente, as pessoas falam, ah, eu vou tirar um dia inteiro para organizar. Não faça isso. Por quê? Você se desmotiva, você não está acostumada a mexer com tudo de uma vez. A gente faz isso porque a gente vai com uma equipe. Quando a gente ia na casa dos clientes, com uma equipe, fazia tudo de uma vez. Mas agora, a gente faz o quê? Você faz aos poucos. Quinze minutinhos. Começa por uma gaveta que está te incomodando. E aí, os passos da organização, eu vou mostrar para vocês, quando eu mostrar, por exemplo, falando aqui de qualquer gaveta ou de alimentos, ele é assim, você primeiro precisa tirar tudo da gaveta, categorizar, separa. Olha, peça por peça, por exemplo, eu vou usar? Não vou usar. Se eu for usar, dá para usar? Ou eu preciso levar uma costureira? Enfim, separa. Depois que você fizer essa triagem, aí você categoriza, por exemplo, aqui na cozinha eu vou mostrar. Itens de café da manhã, itens latados, massas. Põe em famílias. Famílias ou itens semelhantes têm que ficar juntos. Por quê? Porque você fala assim, ah, hoje eu quero comer uma massa. Aí você pega, vou mostrar o cestinho, que vão ter todas as massas lá dentro. Você não vai ter aquela mistureira toda. Porque o que acontece? Seja num armário da cozinha, seja num armário de roupa, seja num banheiro. As pessoas colocam tudo dentro do armário. E às vezes os armários são fundos. Você não enxerga o que está lá atrás. É aí que rola o desperdício. É aí que rola a falta de tempo de você ficar procurando. Você fala, mas eu lembro que eu comprei, por exemplo, aquele shampoo que está no banheiro. Mas eu não estou achando. Eu lembro que eu comprei o fermento para fazer o bolo. Aí quando você acha o fermento, ele está lá no fundo, vencido. E aí você fala, ai meu Deus, vou ter que sair para comprar o fermento. Ou vou ter que pedir para alguém entregar o fermento aqui. E aí você tem um custo que você nem lembrava que você já tinha um produto, não usou e deixou vencer. Então o primeiro é isso. Pouco tempo, começa aos poucos. Categoriza as coisas em famílias, itens semelhantes. Separa o que você não vai usar. Gente, item que está sem uso não faz sentido ficar guardado na sua casa. Pode ser que assim, tem alguns itens que a gente guarda para usar em uma ocasião especial, por exemplo, um Natal, uma toalha de mesa que você usa no Natal. Aí tudo bem você guardar, você vai usar. Agora tem gente que guarda muita coisa que não vai usar. E coisas paradas geram energia, geram um acúmulo. E aí muita gente fala, eu não tenho espaço. Aí quando a gente vai ver, tem uma série de coisas que a pessoa não usa. E aí você fala assim, mas faz sentido ficar aqui? Se fizer ainda sentido, a gente pode armazenar numa parte mais alta dos armários. Porque se ficar ali na tua mão, aquilo vai só entulhando, vai só entulhando e haja espaço. E aí depois, depois da gente colocar, categorizou certinho, a gente usa alguns produtos organizadores que são para nos auxiliar, que eles dão assim, deixam mais à mão, mais fácil. A linha é obrigatória usar produto? Não, não é. Mas eu mostro a opção sempre para o cliente, com e sem. A ideia da organização, ela fica prática. Eu prezo muito isso, eu falo para as meninas da minha equipe. Para mim, não existe dobra perfeita, não existe mundo perfeito, até porque a casa, ela é dinâmica. As pessoas vivem nela, a gente mora na casa, a gente mexe nas coisas. De nada adianta a gente querer tudo perfeitamente organizadinho, se a gente vai estar mexendo naquilo. Tem que estar prático, tem que estar na nossa mão, a gente tem que saber onde está, tem que fazer sentido. E tem que fazer sentido também, por exemplo, a cozinha, se mais de uma pessoa usa a cozinha, tem que fazer sentido para essa pessoa também. Porque, por exemplo, a cozinha que eu vou mostrar aqui para vocês é da minha irmã, mora ela, o marido e um bebê de nove meses. Se não ficar prático para ela e para o marido, não vai funcionar, porque ela vai guardar as coisas num lugar e o marido vai guardar em outra. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção quando a gente vai organizar e quando vocês vão organizar na sua casa também. Se você guardou e o marido está botando sempre no outro lugar, é porque para o teu marido, teu namorado, enfim, para a tua mãe, faz sentido ficar naquele lugar. Aí você vai ter que conversar e ajustar. Por que para ele faz sentido aquele lugar? Essa é a ideia da organização. Por que você não gosta de nada engessado, de nada milimetricamente perfeito? Porque não é assim que funciona. Na revista, na foto que a gente vê, está lindo, mas no dia a dia tem que estar na nossa mão. E principalmente, Aline, eu falo isso num drama pessoal aqui que eu tenho. eu moro num apartamento pequeno com a minha esposa e a gente tem um armário de uma dispensa que a gente tem porque a cozinha é americana e pequena. E realmente, às vezes, como você não tem muito espaço, principalmente nessa época que a gente acaba comprando um pouco mais para se manter mais em casa, para não sair tanto por causa da quarentena, você acaba comprando. A gente comprou uma maizena no mês passado e já tinha mais uma, fechada. Aí teve um dia que a gente comprou um produto de limpeza, já tinha um guardado. Então, a gente pode dizer assim, a organização é válida para qualquer tipo de cozinha, mas para a cozinha pequena, para quem não tem muito espaço, ela é essencial, né? Exatamente, porque principalmente a minha cozinha também não tem muito espaço, eu não tenho aquelas dispensas que a gente vê às vezes na casa dos clientes, que é aquele armário com um monte de prateleira, eu não tenho também. Então, o que eu faço normalmente? A gente usa bastante produto organizador, na realidade, a gente usa o cesto, que eu vou mostrar para vocês, que ele funciona como uma gaveta que você puxa, usa e volta. E no nosso caso, agora a gente está tendo um pouquinho mais de alimento em casa, que nem você comentou, porque a gente não pode ficar saindo tanto, então está talvez acumulando um pouquinho mais, mas aí você tenta achar um outro espacinho na tua cozinha também para colocar alguns alimentos, para não ficar tão entulhado, para você conseguir ver o que você tem. E também tentar comprar assim, no máximo mais um de cada, não comprar dois, três, quatro, não fazer aquele estoque também absurdo, porque hoje em dia a gente até consegue pedir alimento, então não está tão ruim, mas a gente tenta dessa forma ajustar. A cozinha que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é pequena também, e a gente teve que fazer uma série de adaptações por conta do bebê de nove meses, que agora está começando a abrir porta, então isso também é importante lembrar, quando você for organizar as coisas, preste atenção nisso. aqui no caso, a minha irmã vai colocar aqueles fechinhos para a criança não abrir a porta, porque ela não tem muita opção de onde a gente colocar as coisas, mas quem tem essa opção, dá para a gente colocar toda a parte de loçaria para cima dos armários, para também não ter esse problema da criança abrir, puxar, quebrar, se machucar. Sim, então vamos embora, pode mostrar, fica à vontade. Lembrando para o pessoal que está aqui, podem perguntar, podem mandar dúvidas, eu até, eu posso já mandar uma dúvida aqui ou não? Pode, pode. Eu primeiro então. Até vamos ver o que a Aline fala aqui, para aí vocês também verem como é que são da casa de vocês, eu vou colocar a minha aqui. Eu tenho um armário que é de três partes, né? Esse armário é a dispensa que eu falei. Então, nesse meio tempo eu tenho que colocar comida nesse armário e também produtos de limpeza. Como a gente só tem três espaços nesse armário, como é que você dividiria tanto a comida com os produtos de limpeza, caso não tenha a solução de colocar a limpeza em outro lugar? Normalmente a gente sempre tenta achar algum lugar na lavanderia, algum lugar para colocar produto de limpeza por conta da contaminação, tá? A gente não gosta de deixar produtos, alimentos, perto de produto de limpeza por conta de cheiro, por conta de contaminação mesmo. A Lini não tem outro espaço, é impossível, tem que ser nesse armário. Então, normalmente use a parte de baixo, que é mais próxima ao chão, para colocar os produtos de limpeza. E os produtos de limpeza a gente faz a mesma coisa, a gente separa por famílias, normalmente a gente separa assim, limpeza da casa, lavar roupa, passar roupa, lavar louça, venenos, limpeza pesada, panos de chão, manutenção da casa, a gente categoriza dessa forma. E aí a gente coloca em cestos e coloca um do lado do outro baseado no que você mais usa, tá? E aí você sobe também os alimentos do mais pesado para o mais leve. Então, normalmente embaixo ficam as bebidas, leite, água, suco, refrigerante, e a gente vai subindo as famílias mais pesadas e o que a gente usa menos embaixo e o que a gente usa mais sempre a nossa mão, sempre ali mais prático, mais funcional. E os temperos que a gente usa basicamente todo dia para cozinhar, normalmente fica embaixo da pia do lado do fogão ou do lado do fogão, perto do fogão para ficar prático por dia a dia, tá? Mas, a opção que eu dou, por exemplo, na minha lavanderia não tem armário, mas eu comprei um armário tipo de palette e coloquei os cestos com os produtos lá de limpeza. Então, fica tudo lá longe da cozinha, longe dos alimentos, longe da contaminação. Perfeito, me salvou. Aqui a tarde da pessoa aqui, vou colocar em prática. Na verdade, é o que eu organizo aqui, a comida e tudo mais. Agora, pensando nisso, eu vou começar a colocar em prática isso que você falou, Aline. Obrigado, viu? Vai, e fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Aproveita aqui que eu tirei uma casquinha aqui e fique à vontade. Mas pode comandar, Aline. Eu vou mostrando para vocês, eu vou virar a câmera, então eu vou falando no fundo e vou mostrando para vocês alguns ambientes da cozinha. Quem tiver dúvida, pode perguntar, não tem problema nenhum, eu vou respondendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a mostrar para vocês, vou fazer daqui. A cozinha, só para vocês terem uma noção, ela é pequena, tá vendo? Ali tem armários, aqui embaixo tem armários e aqui tem armário, então lá em cima poderia ter armário e não tem, tá vendo? Então a gente tem alguns espaços aí que a gente está perdendo. Mas vou começar aqui, como é que eu pensei para essa família que é a minha irmã, o marido e uma criança de nove meses. Então vamos lá, eles não têm muita coisa na dispensa, então a gente optou por esse armário aqui. ó, como é que a gente pensou? Repara que a gente usou cestinho, tá vendo? Por quê? Esses cestos, eles funcionam como gavetas. Aqui tem cesto de vários tipos para eu mostrar para vocês que não tem certo ou errado, não tem o cesto melhor, não é isso, é o que cabe no seu bolso, é o que você gosta. Eu tenho clientes que usam potes de sorvete de plástico para fazer cesto, para categorizar. E está tudo bem, gente, bora reciclar também, tá? Não tem problema. Vou mostrar a categorização que a gente fez aqui. Então, ó, aqui em cima a gente colocou uns itens para beber, tá vendo? Eles normalmente tomam um café de máquina, mas atrás tem o café também, caso eles queiram passar no coador. Do lado estão os itens matinais, então, ó, um pão, uma torrada, aqui do lado aveia, e olha que legal o cestinho. Ó, vai que tomar um café da manhã, tira o cesto, põe na mesa do café da manhã, come, e volta o cesto para cá. Olha que prático, não tem nada solto, tudo tem a família separadinho. E essa aveia aqui também, porque agora meu sobrinho de nove meses já está comendo aveia, então fica nessa, nesse cestinho que pega, come e volta para cá. Legal. Aqui do lado, ó, tem um cestinho que ficam os fósforos e, ó, prendedor para a gente prender aquela bolacha que ficou aberta para não ficar murcha. E isso aqui é um suporte de colocar talher, que a minha irmã tem, porque eu vou mostrar para vocês que a gaveta ali é onde está os talheres, não ia caber isso aqui, então a minha irmã fez porque ela gosta de levar assim para a mesa também, tá? Então vamos lá. É interessante dizer essa questão dos talheres, né, Aline? Isso que é legal, já é uma coisa muito prática, na hora que tem um almoço, jantar com algumas pessoas, só colocar e trazer de volta, né? Exatamente. E já leva para lá. Ó, aqui estão falando desse pacote. Sim, esse pacote tem que ir para um pacotinho de ziplock, senão essa torrada vai murchar, tá? Ela abriu hoje cedo no café da manhã, tem que colocar num saquinho de ziplock em algum outro saquinho, senão ela vai ficar murcha. Ou em alguma... algum potinho. Bem lembrado, vamos lá. Aqui embaixo, ó, outra opção de cesto. Esses cestos aqui. Então eu coloquei os chás também. que agora vai pegar o chá, quer tomar um chá, você pega isso aqui, toma e volta. Do ladinho, para adoçar o chá. Então tem, ó, açúcar, adoçante e esse coador, se ela for fazer o café, que ela usa muito pouco. E aqui do lado, eu coloco como se fosse snacks. Tem pipoca, tem achocolatado, leite condensado e do ladinho, a pasta de amendoim. Eles não têm muita coisa, eles não comem muita em casa, eles pedem bastante. Aí, ó, aqui embaixo, fez uma outra opção. Olha só. Peraí. Ó, isso aqui, gente, era vidro de azeitona. Que olha que legal, minha irmã está reaproveitando o vidro de azeitona, colocou um adesivo de lousa, aqui, que pode ser esse adesivo de lousa ou pode ser contact preto, que você escreve ou com giz ou caneta de giz também serve, caneta líquida de giz. E aí, ela está reaproveitando para colocar algumas farinhas, algumas coisas que ela tem, tá? E aqui do lado também, no cestinho. Você coloca a criatividade para frente, né, Aline? A criatividade é que manda também, né? Exato, é o que eu falo. Às vezes, as pessoas acham que organizar é gastar muito dinheiro. Ai, mas eu não tenho dinheiro, não, vai ser um absurdo. Não, gente, bora usar o que a gente tem na nossa casa e tá tudo bem. Então, aqui, ela usou e aqui ela deixa do lado os potes vazios, tá vendo? Para quando ela precisar usar, ela pega. Então, isso é super prático da organização. Bora quebrar o tabu de que organização é só para quem tem dinheiro. Não é, é para todo mundo. Então, aqui, ela colocou, tem molho de tomate, farofa e farinha. E do ladinho, tem as massas. que aí aqui, quando ela vai fazer uma massa, ela puxa, ela vê todo tipo de massa que ela tem e volta. O que é bacana, ó, vocês estão vendo essa etiqueta aqui? Reparem que não foi, não tá em todos os cestos. Por quê? Porque quando eu organizei aqui, eu organizei faz tempo, não foi agora, aqui é a casa da minha irmã, não é a minha casa. A gente já, ela já mudou várias coisas de lugar, ela já trocou, então, e ela não fez mais as etiquetinhas. Só que é super importante ter essa etiqueta. Por quê? Você bate o olho, você já sabe o que tá no cesto. Tanto ela, quanto o marido, quanto eu, que tô vindo pra ajudar com o neném. Então, por exemplo, aqui eu já sei que é massa. Aqui, tá sem etiqueta, tá vendo? Eu não sei o que que é, eu vou ter que olhar pra ver que são, que é farofa, que é molho. Então, Aline, como que eu faço a etiqueta? Gente, você pode fazer etiqueta comprando aquela etiqueta bonca da Maco que tem, ou de outras marcas. Você pode pegar um papel sulfite, escrever, e colar com uma fita transparente em cima. Você pode pegar uma fita crepe e escrever na fita crepe e colar. Não tem certo ou errado na organização. Na organização, tem o que é prático pra você, o que é funcional pro seu dia a dia. O mais importante é, categorizou, colocou no cesto pra você ver, pra ficar fácil de você puxar e ver o que você tem e coloco uma etiqueta, tá? E aqui ao lado tem o arroz no pote e atrás tem o feijão, tá? Então, olha só, imaginem só essa dispensa sem os cestos. Como ficaria? Ficaria um monte de alimento solto aqui dentro e eles não saberiam o que eles têm. Ficaria uma bagunça só, tudo solto, com certeza ia ter um monte de coisa vencida e eles iam ficar perdidos. Então, a ideia do cesto, independente de qual for, aqui tem várias opções, tem assim, tem assim, tem assim. Vocês podem encontrar no mercado cesto de acrílico, pode encontrar diversas opções e vocês, a ideia é, tem que ficar prático, você tem que ver, você tem que gostar, tem que ser funcional pro seu dia a dia. E é dinâmico, vocês percebam que assim, é alimento de dia a dia, isso aqui vai mudando ao longo do dia, ao longo da semana, conforme eles vão consumindo e vão chegando coisas novas. Então, por exemplo, esse cesto aqui que tá com esses itens, pode ser que daqui a pouco eles comam todas as pipocas, vai fazer um brigadeiro, acabou o leite condensado e vem, por exemplo, mais molhos. Você pode usar esse cesto pra colocar mais molhos aqui perto do macarrão, entendeu? Isso é legal do cesto, você usa ele com várias opções, usa ele em várias partes da casa. Sobrou o cesto na cozinha, não tá usando o cesto, bota no banheiro, bota na lavanderia, lugar você vai ter pra usar esse cesto. Show! Vou mostrar agora, vou falar um pouquinho pra vocês das gavetas, ó. A minha irmã tem quatro gavetas na cozinha e aí eu já vou falar, vou dar várias dicas pra vocês de gaveta também. Pra quem vai mandar fazer um armário, vai mandar fazer alguma coisa na cozinha, preste muita atenção em relação à gaveta. tem muita gente fazendo gavetão, gaveta com profundidade, tipo, altura super funda, que, gente, pra cozinha, gavetão, na minha opinião, só serve pra duas coisas, pra colocar panela e pra colocar eletrodoméstico. O resto, a chance de virar uma bagunça é enorme, porque imagina uma gaveta funda, cheia de coisa empilhada, você nunca vai lembrar do que tem lá embaixo. Então, preste atenção nisso, ó, essa gaveta aqui já tava aqui no apartamento quando eles vieram pra cá, então a minha irmã não mexeu, mas, ó, ela é funda e ela não é tão larga, ela não tem uma largura bacana, tanto que, ó, pro organizador que eu tô usando aqui, só couberam dois desse aqui. Aqui teve que ficar sem, então você perde um espaço. Talvez aqui valeria mais a pena uma gaveta um pouco maior, fazendo talvez um armário menor ali, mas que coubesse mais coisas. Beleza. Então, aqui o que eu vou dar de dica? Como os talheres dela já estão naquele organizador que vocês viram lá dentro, ela optou por usar essas gavetas aqui com os utensílios que ela mais usa pra cozinhar. E aqui é uma gaveta famosíssima, toda casa tem a famosa segunda gaveta, que nesse caso é a primeira, da bagunça. A minha casa também tinha, gente. E tá tudo bem, sem dúvida mesmo. Não vai ser mais agora. Agora você vai organizar. Então, vamos lá. Como tá do lado do fogão, tá vendo? Tem que estar tudo à mão que ela usa pra cozinhar. Como é que a gente faz pra essa gaveta ficar prática? Nessa gaveta precisa ter organizador. Gente, não tem como você organizar essa gaveta com os utensílios sem ter algum tipo de divisória aqui. E tomem cuidado também qual tipo de divisória. Por quê? Dependendo da divisória, não cabe, por exemplo, uma colher de pau, que é comprida. Então, preste atenção nas divisórias que tem. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Ó. Olha só. Isso é uma divisória. Ela é de plástico, mas vocês encontram no mercado de plástico, de acrílico. Tem diversas opções, diversos tamanhos, diversos preços. O importante é medir a sua gaveta e caber na sua gaveta. E antes de sair comprando, veja o que você tem e quantas divisórias você precisa pra também não gastar dinheiro à toa. Aí, lembra daquele esquema? Quinze minutinhos por dia você faz a sua gaveta da bagunça. Primeira coisa, tirou quinze minutinhos do dia. Segunda coisa, separa os itens. Normalmente na gaveta tem aquele monte de coisa. Tem colher de pau, escumadeira, pegador, ralador, coisa pra abrir vinho, espremedor. Tem tudo. Separa. Então, olha aqui. Olha a categorização que pra minha irmã faz sentido. E aí, categorização também é uma coisa que faz sentido pra quem usa. Então, vamos lá. Aqui, a minha irmã cozinha muito usando essas espátulas, colher e colher de pau. Então, na primeira divisória eu coloquei isso, porque ela pega aqui e cozinha aqui no fogão. Show! Do lado, estão as conchas, pra pegar um feijão, pra pegar uma sopa, que minha irmã usa bastante também. bacana. E do lado, são todos pegadores, que, ó, ela usa também bastante pra pegar coisa na panela ou pra colocar pra servir salada. Então, esses daqui são os itens que a minha irmã mais usa no dia a dia. Então, eles estão na primeira gaveta. Na segunda gaveta, eu vou mostrar uma outra opção de organizador pra vocês, pra vocês verem a diferença que faz. Esse organizador é aqueles organizadores que já são prontos, sabe? Ó, ele é até de acrílico. Ele já tem as divisórias pré-moldadas. Então, repara que ficou até parecendo um pouco bagunçado. Até parece que, assim, você olha tudo e não sabe o que tem. Por quê? Porque é muita coisa no mesmo ambiente. Mas, que pra minha irmã, por enquanto, tá fazendo sentido ela manter assim também. Então, mas eu vou te mostrar que ela fez uma categorização pro dia a dia. Então, aqui, ó, tem espátulas de pegar bolo e pegador de sorvete. Show! Aqui do lado tem, ó, essa peneirinha e ali atrás ralador. Do ladinho, aqui é tudo faca. Essa parte aqui, essa família e essa família aqui, ó, são facas. Todas facas que ela usa bem pouco. E aqui, ó, medidor. E aqui, ó, embaixo, toda a família de abridor. Pra abrir coco, pra abrir vinho, não fechar vinho. Então, tá assim. Tem essa outra opção também. Caso ela tivesse mais gaveta, a gente poderia usar mais desses organizadores aqui, que ficaria mais prático também pra ela ver. mas a ideia, ó, é que pelo menos tem uma setorização. Ela consegue ver. Eles estão separados. Não dá pra ver muito bem, mas, ó, tem um acrílico aqui, tá vendo? É de acrílico. Eles estão com uma separação. Se não tiver a separação, vira aquela zona, tudo junto e misturado. Você não vê nada. Você se perde dentro da gaveta. Show! Normalmente, na casa dos clientes, a primeira gaveta são os talheres, colher, faca, garfo. A segunda gaveta, normalmente, são esses utensílios que a gente usa, pegador, colher de pau, ralador. E na terceira gaveta, pano de prato. Já vamos falar dos queridos panos de prato. A maioria das casas, e na minha também era assim, porque eu cresci vendo minha mãe fazendo isso, era da seguinte forma. Ó, vou até tirar pra mostrar pra vocês. Era assim. Você abria a gaveta e tá assim, ó, uma pilha assim, certo? E até na hora de fechar o negócio dá aquela enroscada, porque a pilha é muito alta e não fecha. E aí, normalmente, o que acontece, né, na casa da maioria das pessoas, na minha também era, na da minha mãe também era, que era assim. A gente só usa o pano de cima. Só o de cima. Só o de cima tá amarelado, só o de cima tá rasgado, só o de cima tá velho. Aí, quando você vai ver, o pano lá de baixo tá super novo e você nem lembrava dele. Por quê? Porque quando você deixa uma pilha assim, um em cima do outro, dentro da gaveta, você só vê o de cima e você só usa o que você vê. Então, você tá sempre pegando ele, lavou, volta pra cá. Pegou, lavou, volta pra cá. Você nem pega o de baixo. Eu falo, gente, essa dica aqui é pra tudo. A gente tá falando pra pano de prato, mas serve pra toalha de mesa, serve pro nosso quarto, pra blusinha, pra calcinha, pra meia, pra camiseta, pra e-sharp, pra lenço, pra tudo o que é dentro de gaveta, você tomba. Quando eu falo tomba, pilha, é isso aqui, pega a pilha e tomba. Coloca um atrás do outro, em cascata, um atrás do outro, porque você vê, olha só, eu não vou mais ficar usando só o mesmo. Agora eu vou pegar vários, eu vou usar outros, eu vou enxergar. E uma outra opção que eu dou também é usar essa acomeia organizadora. Deixa eu encaixar aqui pra vocês verem. Ó, e repara, gente, que não tem dobra perfeita, tá? Ó, vou mostrar rapidinho como que eu dobro, vou mostrar aqui, ó. Não é dobra perfeita, gente. Ó, peguei o pano de prato aqui, ó, fiz uma dobra ao meio, mais uma dobra ao meio, aqui, dobrei ao meio e dobrei ao meio. Acabou. É isso aqui que eu dobro pano de prato. Não tem dobra perfeita, não tem nada mirabolante, porque o importante da organização é a gente ter tempo, ver tudo que a gente tem. A dobra é um complemento. Fica bonito, fica, mas não precisa ficar perdendo super tempo fazendo mil dobras mirabolantes, tá bom? Então, ó... Vou fazer uma pergunta, Guilherme, vou fazer uma pergunta rápida. Por exemplo, eu também tenho essa terceira gaveta também com pano de prato, mas também eu tenho a toalha de mesa, né? Nesse local, você gostaria também guardar aí, também junto com esses panos de prato? Então, ó, aqui, nessa gaveta, repara que como a gaveta ela é muito, a largura é muito pequena, não cabem as toalhas de mesa, então eu optei por fazer a gaveta de baixo. Por isso que os talheres estão naquele organizador lá, porque se eu colocasse os talheres aqui, não ia caber, alguma coisa ia ficar de fora. Então, eu optei por deixar os talheres naquele organizador lá junto com os alimentos e deixei uma gaveta de água. Ó, então aqui, prestem atenção, eu coloquei aqui, ó, um atrás do outro, tá vendo? Na mesma divisória da colmeia, cabe mais do que um, aqui tem dois, tá vendo? Essa colmeia, ela tem 20 centímetros de largura, 10 centímetros de altura e 42 centímetros de comprimento. Ela tem 11 divisórias e cabem até dois panos de prata em cada divisória. Por que que eu gosto da colmeia? Porque, ó, pra você lá limpar a gaveta, você tira a colmeia, olha só, tirei a colmeia, olha que prático, limpo a gaveta e volta a colmeia. Aqui, a minha irmã colocou embaixo da colmeia esse joguinho americano que ela usa super pouco, mas tá aqui embaixo da colmeia se um dia ela for usar. Porque aqui, ó, tá pano de prato, aqui atrás, ó, isso aqui é joguinho americano que dá pra dobrar, esse jogo americano não tem problema de dobrar, por isso que ele tá aqui, ó, na mesma colmeia, que ela já pega aqui, põe na mesa, usa e volta. É super bacana, essa colmeia vocês encontram de TNT ou de plástico, quem quiser tem no meu site, mas é super bacana ter tanto pra pano de prato quanto pra você colocar também no teu armário de roupa. Aline, não quero usar a colmeia. Tá tudo bem, coloca os panos de prato assim, um atrás do outro sem a colmeia, o importante é você ver tudo e tá prático, beleza? E aqui embaixo, ó, olha só, olha como tá. Aqui, como a minha irmã não tem muito espaço, ela colocou, isso aqui é descanso de panela, ela colocou em cima, ó, das toalhas de mesa que estão em cascata, uma atrás da outra. Não estão em colmeia, mas estão uma atrás da outra e ela usa, ela sabe o que tem, por exemplo, essa aqui tá no fundo, porque é uma toalha de Natal, ela só usa uma vez ao ano. Ela tá aqui, porque é pra ela lembrar que tem, que não precisa comprar outra. E em cima ela colocou os descansos de panela, tá vendo? É assim que ela tá, que pra ela tá prático, que pra ela tá funcional. Show! Falamos das gavetas, eu vou falar agora um pouquinho das louças. Você vai me falando o tempo, Fábio? Não, a gente ainda tem uns 12, 13 minutos ainda, dá pra gente falar ainda por esse tempo. Ó, gente, eu vou falar um pouquinho das louças aqui. Vamos lá. Então, aqui ó, tá jogando a pia e aí em cima ela optou por colocar os copos e as xícaras. E aí, reparem que ela não tem muito espaço, ela não tem muita louça, mas mesmo assim, se a gente não usasse um produto organizador que é super bacana, que chama aramado, não daria pra colocar tudo. Então, ó, aqui embaixo, vamos lembrar sempre, família com família. Então, copo com copo. Que aí, ela quer tomar uma água, vai chegar a visita, vai servir alguma coisa, ela pega os copos, eles estão todos juntos. Em cima, canecas com canecas, com xícaras. E aqui, ó, reparem que essa prateleira aramada, ela faz a função de uma prateleira. Então, é como se tivesse mais uma prateleira aqui, de madeira, só que ela usou essa prateleira aramada pra ganhar uma altura. Porque se ela não usasse, ela ia ficar empilhando caneca em cima de caneca que poderia quebrar. Então, a gente põe essa prateleira pra ganhar mais uma altura e ficar mais fácil, ficar mais prático, não quebrar nada, tá? E aqui do lado, ela colocou umas canecas, umas xícaras que ela só usa quando vem visita e lá em cima uns copinhos de café. Ó, essa daqui é mais uma opção pra você colocar as xícaras de café, tá vendo? Você pega aqui e coloca dentro a parte da alcinha. E não tem problema, tá? É uma forma prática de você também guardar. E lá em cima, as taças e ali do lado uma... como se fosse uma chaleira. Então, pra minha irmã, dessa forma tá prática. Se você bebe mais vinho e quer um copo, uma taça mais à sua mão, você pode descer a taça, colocar aqui embaixo, às vezes subir algum copo. Por exemplo, aqui a minha irmã põe todos os copos juntos, o do dia a dia e o das visitas. E aí, você pode às vezes subir o copo que você usa menos e desce a taça. Não tem problema, pense sempre no seu dia a dia, o que é funcional pra você. E olha, presta atenção nos espaços que a gente ganha usando o organizador. Porque aqui, se eu tivesse só colocado essas xícaras, ia sobrar o espaço lá em cima. E onde é que eu ia colocar aquelas canequinhas? Então, a gente colocou esse cesto aramado com as canequinhas pra ganhar o espaço. Gente, isso aqui é vida real, tá? É casa de gente que tem filho, não é nada escondido, não. Então, vocês vão ver que o negócio aqui é a vida como ela é. Pra mostrar que dá pra gente viver num ambiente organizado. E é muito mais prazeroso, a gente ganha muito mais tempo. Ainda mais minha irmã que tem um neném de nove meses. Gente, imagina se ela não acha nada nessa cozinha, ela ia ficar doida. Então, vamos lá. Tem que ser todo mundo prático, né, Aline? Principalmente pra quem tem um neném, né? Que nem você tá falando, realmente ajuda muito. Exatamente. E assim, eu falo que o neném, uma criança que cresce em um lar organizado, é uma criança diferenciada. É uma criança que cresce com mais tempo. É uma criança que cresce com o hábito da organização na vida dele. Pra ele, já é normal. Onde, na hora que ele começar a guardar o prato dele, ele já sabe aonde ele tem que guardar, onde ele tem que pegar. Isso que é bacana. Então, vamos lá. Do lado de cá, ela quis colocar os balls, porque eles usam bastante pra tomar uma sopa, um leite, enfim, eles usam esses balls praticamente todo dia. E em cima, ela quis deixar também esse outro ball, e esse potinho de vidro, que é quando sobra algum alimento, alguma coisa, ó, do fogão que tá aqui, ela já pega aqui esse pote, normalmente não sobra mais do que cabe nesse pote, já põe aqui e põe a panela pra lavar aqui na pia. Então, é tudo à mão, entendeu? É tudo muito à mão dela, é isso que é legal. E lá em cima, uns itens pra servir, que a gente também usou a prateleira aramada pra ficar fácil, pra ganhar uma altura, pra não ter que ficar empilhando um monte de coisa, tá? Então, vamos lá. Essa aqui foi a parte de louçaria. Agora, aqui embaixo, a gente falou dessa parte aqui de gaveta, a gente falou desse armário aqui. Agora, aqui tem panela, e eu vou continuar só louçaria pra depois falar de panela. Então, aqui, essa é a parte que tem os pratos e os eletrodomésticos. Então, vamos lá. Lembrando que a minha irmã ainda vai colocar aqueles ganchinhos pra criança não abrir o armário, porque ele ainda tá começando agora a querer abrir as coisas. Mas, ó, mais uma opção que eu vou dar pra vocês. Como a minha irmã não tem muito espaço, a gente colocou os pratos. Deu uma travada. Deu uma travada? Agora voltou. Agora voltou ali. Voltou? Tá. Então, olha lá, uma outra opção pros pratos é que, normalmente, dentro da casa, a gente coloca assim, prato raso, prato fundo, prato de sobremesa, um em cima do outro. Na hora que você vai pegar, normalmente, a gente usa mais os pratos rasos. E aí, você puxa o prato e os de cima caem em cima dele e acabam trincando. Uma opção que a gente dá de produto organizador é esse aqui, ó. Essa prateleira aramada é uma cantoneira, ela é de aço, né? Então, ela pode ficar tranquila que não vai quebrar. Aqui embaixo, a gente separou prato raso. Aqui em cima, a gente colocou prato de sobremesa, que é o que eles mais usam no dia a dia. O restante dos pratos estão lavando na lava-louça. Mas, ó, fica super prático pra eles pegarem e pra eles usarem. Lá no fundo, tá vendo? São pratos que eles só usam quando vem visita. que não fazia sentido a minha irmã ter que colocar tudo pra frente porque eles quase não usam. Então, ela deixou no fundo e na frente só o que eles usam mais. E sim, a minha irmã vai colocar toda a parte de fechar aqui o armário porque senão a criança vai vir aqui e vai mexer. E aqui em cima, ó, os eletrodomésticos que eles mais usam também estão na frente que agora é o mix pra fazer a papinha do neném. Então, ó, a gente colocou num cestinho porque ela usa, funciona como uma gaveta, usa, lava e volta pra cá. E do lado, ó, tá as coisinhas do neném que são os pratinhos que ela tá usando e que tem que estar à mão dela. Isso é super pra cada pessoa, pra cada cliente que a gente vai, tem que ser o que é prático pro seu dia a dia. Pode ser que o que tá prático pra minha irmã não ficaria prático pra todo mundo. Então, por isso que a gente fala que a organização é personalizada, cada um tem que fazer o que for melhor pra você, não tem certo ou errado e muita coisa você pode ir mudando ao longo do tempo. Falando agora um pouquinho das panelas, ó, ali tá o fogão, então aqui a gente colocou as panelas embaixo da pia. Os temperos, ó, também estão num cestinho que ela, quando ela quer, ela põe em cima da pia, usa e volta pra cá. Em cima, eu optei por colocar, ó, esse organizador de tampa de panela, porque tampa de panela também é um negócio que brota, a gente não sabe aonde tá, perde, vira aquela bagunça e na hora que você vai cozinhar, você não quer perder tempo procurando. Então, quando tem espaço, a gente usa esse organizador aqui, que é um organizador de tampa, cabem até seis tampas, é, dois, quatro, seis tampas de panela, super prático, super bacana. E aqui embaixo, ó, eu coloquei as panelas. Elas estão uma dentro da outra, é, as que ela mais usa estão na frente e a que ela usa menos, por exemplo, ó, uma panela de pressão tá lá atrás. Então, atente-se a isso. Quais panelas você usa mais no seu dia a dia? Ela tem que tá na frente, ela tem que tá na sua mão. E lá no fundo, ó, uma panela de pressão que usa muito pouco, que ela cozinha feijão às vezes a cada 15 dias, porque cozinha o feijão e congela, enfim. E o restante, ó, das panelas, uma dentro da outra e tudo bem. Tá tudo certo, não tem problema. Ela sabe o que ela tem, ela consegue pegar, volta pra cá e devolve. E ao lado aqui, ó, as tábuas de carne que também estão deitadinhas sem problema nenhum. Se ela quiser usar, ela puxa e depois devolve pra cá. Agora, deixa eu mostrar. A gente mostrou o lado de cá. O lado, eu vou ver aqui, vamos ver, aqui nem eu lembro, hein, gente, faz tempo. Olha só, aqui estão os itens de servir da minha irmã, que ela quase não usa, porque isso aqui ela usa normalmente aqueles marinex grandes, sabe? Pra você servir às vezes quando você vem fazer um almoço em casa, normalmente em época de festa. E aí, separou da seguinte forma, o que é vidro, com vidro, tá vendo? Embaixo. E aqui também o que é vidro com vidro. Em cima, tá daquele material, é inox, eu acho que chama. E lá em cima tem um aramado que tem também alguns de inox que estão lá pra ser usado. E lá em cima também há uns balls que ela usa super pouco. Então, tá no armário que fica, ó, em cima do micro-ondas. Não precisa estar à mão, porque isso aqui ela tá pegando de vez em quando, muito raramente. Então, não adiantava a gente colocar aqui embaixo algo que ela usa muito pouco, certo? Então, na sua casa, atente-se a isso também. Itens que você usa menos, que você usa raramente, vão pros armários normalmente que são em cima do fogão ou em cima da geladeira. Itens que você usa mais vão pros armários que ficam à mão, mais embaixo, tá? Isso é bacana também de prestar atenção. Às vezes, itens de... Às vezes, itens de você fazer fundir, algo do tipo, coloca em cima da geladeira ou coloca em cima do fogão naqueles armários mais altos, porque você vai usar muito pouco. Não precisa estar ali tanto à sua mão. Muita gente tem aquelas panelas de arroz, panela fritadeira elétrica, que às vezes não usa tanto. Se você não usar tanto, coloque sempre nas partes de cima da sua cozinha ou isso serve também pro seu armário de roupa. tudo que você usa menos, coloque mais pra cima, tá bom? E agora, falando um pouquinho da outra parte do armário dela, olha só, aqui, que aqui do lado, lembra, era dispensa, deixa eu até mostrar de novo pra quem veio depois. Ó, aqui era dispensa com cestinhos, tudo prático, tudo à mão, tudo funcional. E aqui do ladinho, vamos lá. tem uma série de vitaminas que ela e o meu marido tomam aí, porque eles são todo da academia, tudo que eu não sou. Então, aqui, eles deixam à mão também, um cestinho com alça, o que eles tomam aí, as vitaminas, enfim, as coisas, estão aqui no dia a dia. Embaixo, os famosos potinhos de plástico. E aí, Aline, como que é a melhor forma de organizar o pote de plástico? Vamos lá. A dica que eu dou pra vocês. Primeira coisa, vai comprar um pote de plástico? Opte por comprar um pote quadrado ou retangular. Ele ocupa bem menos espaço no armário do que um pote redondo. Ele ocupa bem menos, ele encaixa em qualquer cantinho, ele encaixa perfeitamente. Então, primeira dica que eu dou é compre um pote quadrado ou retangular. Se puder, potes de vidro não dão cheiro, potes de vidro você consegue armazenar por mais tempo, então também é uma outra opção. Pote de plástico, tem muita gente que não gosta de armazenar fechado porque diz que dá cheiro. Eu não tenho problema, a minha irmã também não tem, então por isso que ela optou por deixar eles fechadinhos e empilhados. Caso você ache que fica com cheiro, aí você tem que colocar um dentro do outro e você pode colocar ao lado um cestinho com as tampas. Eu prefiro deixar pelo menos com a tampa em cima, pode nem ser tão fechado, todo totalmente fechado, porque é muito mais prático você pegar o pote aqui, usar desse jeito, já pega, sai e usa, do que ter que ficar procurando a tampa. mas não existe certo e errado, existe o que é prático para você no seu dia a dia. Então, repara que a minha irmã não tem muito pote, até porque ela tem muito pote que já está com as comidas no neném, no freezer, na geladeira, então o que ela tem está aqui. Então ela conseguiu armazenar nesse cantinho porque a cozinha dela é pequena, mas se você tiver bastante pote, sugiro que você olhe um a um, faça uma categorização, veja se realmente usa todos, se todos os potes tem tampa, muitas vezes tem pote sem tampa, tem tampa sem pote, aquela coisa igual a meia que a gente joga para lavar. Lava, joga na máquina e só sai um pé. Então a gente fala também que às vezes some algumas coisas e que é importante a gente dar aquela olhada para ver se faz sentido ter tudo. E aqui embaixo... A gente está chegando perto da uma hora, que é o tempo... Ah, tá! Faltam acho que três minutos. Mas mostra rapidinho, mostra rapidinho, mostra rapidinho. Gente, olha só, aqui embaixo ficou só mais uma diquinha com cestos para vocês colocarem aí os plásticos como um papel alumínio, enfim, e ali do lado estão os squeezes. A ideia é que está tudo à mão e ela sabe o que ela tem e como usar. Vamos lá, que eu estou sentada aqui no chão. Não, tranquilo, a Aline deu dicas valiosas não só para vocês, mas para mim também que já vi aqui o que eu vou fazer aqui na minha cozinha aqui. Aline, bom, antes de agradecer você, antes da gente finalizar, fala do seu Instagram, fala aí como as pessoas podem entrar em contato com você, fala do curso, deixa aí os seus contatos para que todo mundo entre em contato. Show! Gente, muito obrigada pela parceria, por ficarem aí comigo essa uma hora, passou voando. Eu coloquei aqui meu Instagram, é para um grupo gratuito no WhatsApp, onde eu fico aí com as meninas uns 15 dias dando dicas da casa toda e normalmente no final do grupo eu sorteio uma casa para a gente organizar gratuitamente. Então, vem me seguir, vem levar a organização para o mundo. Semana que vem eu vou lançar um curso, Organize em 15, com preço super especial, porque eu quero levar a organização para o mundo, vai ser um curso online, onde você vai poder fazer da sua casa, no tempo que você quiser, na hora que você quiser. A ideia aqui é mostrar que a organização pode ser leve, tem que ser leve, tem que ser prática e que o mundo organizado é o mundo melhor. Contem comigo, a gente vai passar por esse momento juntos e a gente vai vencer e sair cada vez mais forte. Fábio, muito obrigada. A Becasa pode contar sempre comigo, eu fico muito honrada sempre que vocês me convidam. Nali, a gente fica muito contente de ter tua amizade, de saber que você vai estar à disposição, sempre ajudando a gente, seja abrindo a porta da sua casa, seja lá na feira, seja aqui com a live mostrando aí a casa. Agradeça a sua irmã por liberar aí essa cozinha dela e valeu por toda a parceria. Pessoal, a Lini sempre foi muito amiga nossa, muito bacana comigo e ela tem um trabalho incrível e ela também tem um talento incrível. Então, eu falo porque eu vi, porque eu já entrevistei ela nas feiras, então vale a pena olhar, conhecer. Você que não segue, siga, vale a pena porque é um trabalho muito bacana que ela faz e ali você vai ter todas as informações não só de organização, dos cursos e como também contratar a Lini que vale a pena. A Lini, obrigado a todos seus seguidores também, muito obrigado a todos. Obrigada. A gente volta numa próxima e convido aos seguidores da Lini, a Becasa está realizando live todos os dias às 15 horas, também se liga aqui que tem live todas as 15, amanhã de volta às 15 horas e lá na Natal em Festa e Parques às 17. A Lini, obrigado, tudo de bom, que dê tudo certo, que a gente possa se encontrar nas próximas feiras e a gente vai se falando. Obrigada, gente, tchau, boa semana. Tchau, pessoal. Obrigado, e você que não viu, você que não chegou desde o início, vai estar no YouTube essa live futuramente lá da Becasa. Valeu, pessoal, obrigado, uma ótima tarde a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.